Salve, salve galerinha, M2 de GameNara, eu estou de volta com mais um vídeo Galera, e hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui como instalar a nova atualização no emulador da Tencent, atualização 0.9 Muitas pessoas ainda vão querer esperar sair a atualização, porque pro emulador A atualização sempre sai depois, demora um pouco, então muitas pessoas vão querer jogar antes Eu descobri aqui um meio de estar instalando, funcionou de boa, rodou tranquilo, tranquilo, tranquilo No meu emulador, firmeza? Então bora lá, eu vou explicar pra vocês aqui, vou fazer o passo a passo Se vocês seguirem corretinho, direitinho, não tem erro, não tem problema, tá? Vou deixar o link de tudo na descrição pra vocês fazerem, vou mostrar o passo a passo pra vocês aqui Como é que faz pra estar jogando, firmeza? Lembrando, tá demorando um pouco o download, eu demorei aqui mais ou menos uma hora pra baixar Uma hora e meia pra baixar a atualização, tá demorando um pouco pra baixar, tá o link mesmo Muita pessoa baixando, muita gente baixando, então o link tá um pouco pesado Então tem que aguardar, baixar, deixa baixando agora, de madrugada, a manhã de manhã você acorda e joga, firmeza? Bora lá, como é que o primeiro passo pra você conseguir utilizar a atualização, baixar a atualização? Tem que ter o jogo instalado, você já tem o seu jogo instalado aqui, o PUBG é normal, tá? Tá instalado, beleza? Você vai ver o seguinte, vai vir aqui no Google e vai baixar o aplicativo APK Puri, tá? Aplicativo APK Puri, tá? Aqui, eu vou deixar o link na descrição, vai fazer o download Fez o download, vai estar lá, download APK Puri Beleza, baixou Você vai no teu emulador, vai em configuração Fazer o seguinte, pra cá, tá? Vai passar ele pra China, tá? De novo, ó Vem aqui, ó Configuração Tá aqui, ó Vou botar português Ok, está, tá, ok Vai vir aqui, configuração É, idioma Vai, em chinês, salvar, ok Fecha, fechei, ó Fechou, pum Vai vir aqui embaixo, ó Na barrinha aqui de ícones Aí tem que dar um kit Sair, tá? Vai dar um kit Beleza, deu um kit Aí vamos abrir o emulador novamente, tá? Aí, pessoal Depois que vocês abrirem o emulador, tá? Em chinês Vai aparecer essa tela aqui pra vocês Essa tela aqui, tá? Em chinês Vai vir aqui, nesse joystick Tá? O joystickzinho que abriu aqui Na aba esquerda Tá? Vai clicar no sinalzinho de mais Tá? Aí vai achar Esse aplicativo aqui Aplicar Puri Que você baixou no começo, tá? É a parte que você colocou Você tem que achar Geralmente vai pra pasta de download, tá? Aí a pasta de download É vir no aplicativo Aplicar Puri Vai clicar em abrir, tá? Ele vai instalar Eu já tenho aqui Ele vai instalar Vou fazer pra vocês aqui Como é que funciona Abrir Eu já tenho Vai instalar De novo, ó Ele vai instalar Que eu já tenho já, tá? Vai abrir Vai carregar Porcentagem Ó, abriu APK Puri Beleza? Joia Tá instalado Vou fechar Fechei Vão voltar Emulador pro português Setinho Três pontinhos aqui, ó Setinhos Três pontinhos Terceira opção Primeira Segunda Terceira Terceira opção, tá? Ó Três pontinhos Terceira opção Aí vai vir aqui Na primeira Logo na primeira opção Lá embaixo Onde tá passando o mouse Aqui, ó Clicou Português Tá? Ok Ok Fecha Mesma coisa Vai lá, ó Embaixo Né? Clica aqui Sinalzinho de mais embaixo Dá o kit Deu kit Emulador Perfeito Aí voltamos Pro emulador Em português, tá? Tá aqui O que eu vou fazer Vou dar um play aqui Não vai aparecer o ícone Mas ele vai tá ali É aquele É logo de baixo, tá? Vai Não vai tá Ele não vai tá com símbolo não Mas você vai achar Ó Vai pegar Puri Tá? Vai abrir Ele vai vir em chinês Não tem problema Não tenha medo Não tenha estresse Vai pegar de boa Vai apertar aqui Pesquisar Pub de Mobile Clica o Pub de Mobile Primeiro o Pub que aparecer Vai ser ele Clica aqui O meu já tá atualizado Tá? Vou apertar aqui Ele vai abrir o jogo Tá bom? O de vocês não Se vocês apertarem Ele vai atualizar Aí aperta aqui Ó O meu vai abrir Tá? O meu já tá atualizado Ó Já tô entrando aqui Já Já tá atualizado Ele vai entrar direto Porque eu já fiz login Já Com o Facebook E tudo Ó Lembrando Quando começa O jogo O jogo Vem com o idioma Em chinês Tá? Você Aqui Tá vendo aqui Ó O idioma Aqui ó De tocar setinha Vai vir em chinês Na tela de login Você vai ali naquela bolinha De o símbolo da terra Simbolozinho ali no canto direito Clica e bota pra português Tá? Não tem mistério Mesmo assim Se você não conseguir Você vai no menu aqui Ó Engrenagenzinha Tá? Engrenagenzinha Lá embaixo E passa português Não tem mistério Aí ó Consegui atualizar Foi de boa Tá rodando a atualização Liza 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 Ó De boa De boa Vou mostrar pra vocês aqui Ó Vamos ver se o teclado Tá pegando Não testei o teclado Vê se tá mapeado Diz o meu amigo Que tá mapeado Vamos ver se tá mapeado É mapeado GG Tá mapeado Ó Tá inclinando Que eu desconfigurei Vamos ver aqui Gráficos Tudo no baixo Montando no ultra Que não tem Novo modo cinema De boa É Controles Básico Vamos ver aqui Troca de mira rápida Já tem Esse aqui tem que configurar Tá Depois eu vou mostrar pra vocês Como você vai configurar Se troca de mira rápida O que acontece Troca de mira Você aperta o botão Seleciona as miras Passa de uma mira pra outra Assim você pisar na mochila E pegar a mira e passar Pra arma Tá Automaticamente troca de mira Tá Modo inclinar É Segura Eu gosto de fazer segura Tem o modo mira também De segurar É De giroscópio Essas coisas aqui Ahm Inclinar Atirar Ativar Mais alguma coisa aqui Tá Não A sensibilidade Não sei como é que tá Galera Pronto Ih Sexta Porque resetou Sexta alto Depois você mexe na sense Tá galera Você mexe na sense Que a sense resetou A minha sense resetou Vou levantar tudo de novo Ó Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Esse novo modo Que tá No Emulador Modo cinema Meu amigo Vou mentir pra tudo Não Tá 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 Bonito Tá Bonito Tá Galera Esse novo modo Aqui Tá Bonito Demais Tá Ó Ó Tá Massa 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 Vou pegar uma mira Ali Ver se vai abrir o modo mira Aqui Ver se tá configurado Pro modo mira Já Vou pegar as duas miras Aqui Vou fazer um teste Rapidinho Ó Apareceu 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 Tem que ter um botão Tá vendo Faz isso aqui Ó Eu tenho que ter um botão Eu já ative Aquela opção lá Rápida Até que a sense Tá boa Dá pra jogar Se quiser mexer na sense Aí tá aí Tá aí Ó Tá vendo Aqui eu aperto aspas Tá galera Aqui eu aperto aspas Vem aqui ó E mudo a mira Ó Eu mudo a mira Eu tenho que ter um botão Eu posso configurar ali ó Eu posso fazer o seguinte Eu posso vir aqui depois ó Apertar o F11 Tá F11 Aperto aspas Vou aqui mapeamento Eu tenho que criar Eu vou criar uma tecla Aqui ó O que que eu vou fazer Eu posso botar esse botão aqui ó Não tá pegando Então eu posso botar o que Um botão Sei lá F1 Pra gente faz isso aqui Dá um salve Vê se vai funcionar Todo mapa Aperto F1 Ativou Aí eu tenho que vir aqui E apertar Tá vendo Apertei F1 ó Troquei de mira rapidinho Foi Beleza Perfeito Porque eu não preciso Pegar Lá na Na mochila Entendeu A mira Apertou F1 Eu só troco Já rapidinho F1 ó F1 vem aqui Pum Botei F1 vem aqui Selecionei O tempo que eu tô andando Eu já troco de mira Pegou a F1 aqui A F1 Troquei de mira F1 Troquei de mira Entendeu Eu posso fazer isso Aí fica conforme Vocês queiram fazer aí Tá Você mexer no No mapeamento Botar uma coisa melhor Ficar bem melhor Pra vocês Tá Ou você pode Abrir aqui ó Você pode abrir aqui O mapeamento Mas o bom Quer ver O bom é isso aqui galera Não Restaurei Tá Salvar Tá bom Ó Vou fazer o seguinte Eu vou pegar Mais de uma mira Vai ficar 4 4 slots de miras abertos Eu vou configurar Ó Pegar mais uma mira aqui ó Pegar 6 Pegar mais uma bala aqui Tá Eu vou apertar aqui agora O que eu vou fazer Eu posso Eu posso Eu posso ter uma ideia Eu vou fazer isso Cliquei aqui Abriu aqui pra mim Eu venho teclado Aí eu posso pôr aqui ó Ó F2 Posso pôr aqui F3 Posso pôr aqui F4 4 Né Posso dar enter Salvar Vamos ver Se vai funcionar Ó Saiu F1 Aí aperta F3 Não foi ó F1 Aperta F3 Não pegou Tá Então eu vou deixar Daquele jeito Que fica melhor Vem aqui restaurar Bota tudo do zero Aqui F1 E Salvar Tá Aí você vai vir aqui ó Aperta F1 Vamos ver se vai funcionar Cadê minhas miras? Não tá pegando Ah, tô calma na mão Não vai pegar Não vale Ô mula Aperta aqui ó Acho que agora vai pegar Quer ver? Vamos configurar Configurar aqui Aproveitar o embalo Aí eu boto aqui F2 Eu boto aqui F3 Aqui eu boto F4 E aqui eu boto F5 Não sei Vamos ver se vai pegar F1 Fechei Tá Fechei esse Mudou Caraca Goadinho F5 Igual o Fortnite Apertei F4 Mudou Tá vendo? Mas tá muito longe O botão Então tem que Vocês podem configurar Da maneira que vocês Acharam é melhor Tá Eu aperto aqui F5 agora Vai pra primeira 2x Doque de arma Aperto F1 Aí boto Aperto F2 Aqui Ó A primeira 6x Tá vendo? Massa Então é isso pessoal Eu mostrei pra vocês aí O passo a passo De como atualizar O PUBG Mobile A versão 0.9 No emulador Muito simples Muito fácil É só você baixar Passar o emulador pro chinês Porque só no emulador chinês Você tem como você instalar Qualquer aplicativo É só baixar o APK Instalar nele Aí você vai baixar O APK Pure Na internet O APK Vai instalar no emulador Vai voltar pro português Vai abrir o APK Pure E vai atualizar o jogo Simples assim Muito fácil Demora um pouco Tá galera Pra baixar Demora mesmo Tá muito Pesado O link Tá demorando demais Então Conforme Aí você deixa baixando Amanhã você joga Porque pro emulador Demora muito sair Tá E não tem problema Depois se atualizar O normal Porque não vai ter problema Se for atualizar Você atualiza por cima Se sair alguma coisa Você atualiza Sem problema Valeu Então tamo junto Muito obrigado mais uma vez Não esqueça de deixar o like Aí Inscrever no canal Tamo junto Até a próxima Valeu É nóis